Então, nessa sessão penal 516-31-30-17, com a ajuda do depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, o senhor estava relatando, então, esse encontro que o senhor teve com a Dona Marisa. Dona Marisa, então, eu falei pra ela que o Presidente Lula tinha pedido pra eu atendê-la e ver se podia ajudar alguma coisa. Ela me relatou que o Lula estava com muito pouco tempo e ela queria agilizar a busca de um local porque ela estava vendo, já estava no Alvorada, onde estavam todos esses bens, que iam sair de lá caminhões com esses bens e ela ia ter como lidar com isso. E disse pra mim, nesse dia, que o Sr. Bunlai, José Carlos Bunlai, que era amigo da família, e o Sr. Roberto Teixeira, que também é um advogado amigo da família, estavam cuidando desse assunto. Falei, ok, se precisar de algum apoio, estou à sua disposição, tudo. E voltei ao Presidente Lula. Conversei com ele de novo, falei, escuta, mas como você está pensando? Ele falou, ah, não sei, eles estão achando um local, vão ver uma forma de fazer. Dias depois, o Dr. José Carlos Bunlai me procura. Aí, acredito, não, com certeza, no meu escritório em São Paulo. E ele fala, me conta a história, a mesma história, que ele estava junto com o Roberto Teixeira buscando um local pra instalar o futuro Instituto Lula, que estava entre dois locais, uma concessionária e esse prédio que o Sr. citou. Não é um terreno, muita gente fala terreno, não é terreno, é um prédio. Sim. É um imóvel, é um prédio. Eu estava entre essa concessionária e esse prédio. e que ele iria cuidar disso, e que ele me pediu apoio junto ao Marcelo Zebrecht pra que o Marcelo ajudasse a pagar esse prédio. Eu fiz uma série de perguntas pra ele na época. Eu falei, olha, o Presidente Lula tinha pedido pra eu acompanhar tudo, mas eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo, porque o Instituto não vai ser feito pra poder receber doações de empresas, e por aí a gente, vamos dizer, pintar de cores melhores doações listas, e eventualmente até ilistas, confesso. Não é pra isso que nós estamos fazendo esse Instituto? Então, porque vamos inaugurá-lo já com uma ilegalidade desse tamanho, com uma fratura exposta desse tamanho. Vocês vão comprar agora, em nome de vocês? Ele falou, não, não tem problema, porque meu sobrinho, que chama Glauco Costa Marques, ele está cuidando de imóveis pra mim, e ele está, nesse momento, acertando o imóvel do Presidente, que é vizinho do apartamento do Presidente em São Bernardo, então ele vai fazer a aquisição desse outro imóvel, e depois a gente vê como faz com o Instituto. Eu voltei ao Presidente Lula, eu ouvi, eu quis desrespeitar a iniciativa, o Dr. Boulay, que é uma pessoa que eu tenho boa relação. Essa conversa você teve com o Boulay e com mais quem? Só, só eu e o Boulay. Aí eu voltei ao Presidente Lula, eu falei, presidente, do que se trata esse apartamento? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí ele me explicou que era um apartamento que a segurança do Presidente tinha alugado, que era vizinho do apartamento dele, a segurança tinha alugado por motivos de segurança presidencial, e que ele gostou daquele apartamento, porque ali ele era um andar com dois apartamentos, pra ele, que ele tem cinco filhos, pra ele ficaria melhor, ele estava pensando em comprar esse apartamento. Essa informação que ele me deu apenas. Aí eu voltei a falar com ele sobre o prédio do Instituto, eu falei da minha conversa com o Boulay, eu falei, olha, eu estou preocupado, eu não gostaria de fazer desse jeito. Se o senhor está fazendo um Instituto pra receber doações e fazer sua atividade, não sei por que procurar agora um terreno, porque é não esperar receber, não tem problema nenhum receber uma doação do Aldebrecht, mas que seja formal, ou pelo menos que ela seja revestida de formalidade. Eu até falei, comentei com ele nesse dia, nossa lista com o Aldebrecht já está monstruoso, se nós fizermos esse tipo de operação, nós vamos criar uma fratura exposta desnecessária. Ele, ah, vamos ver, tal, a coisa... Aí o Marcelo Aldebrecht me procura dias depois. Não teve conclusão, minha conversa com o presidente, aí me procura o Marcelo Aldebrecht. O Marcelo Aldebrecht me procurou um pouco preocupado também. Ele falou, olha, está em curso essa compra, eu estou achando estranho, eu tinha falado já uma vez para o Marcelo que ia ter o Instituto, que ele deveria ser um doador, eu já tinha tido essa conversa com ele, mas pensando em 2011, 2012, ele concordou, ele disse que tinha feito doação para o Instituto Fernando Henrique, que faria também para o Lula, é normal, uma conversa normal. E aí o Marcelo veio com uma certa preocupação, ele falou, olha, já estou fazendo, tentando fazer aquela contribuição, mas tem o Dr. Roberto e o Dr. Boulay já estão adquirindo o prédio, pediram para que eu fizesse o pagamento. Eu queria ver com você, o que você acha, não tinha conversa dessa planilha ainda, você não entende? Foi uma conversa mais do que eu achava, essa planilha vai aparecer um ano, uns meses depois, na verdade. Aí eu voltei ao presidente Lula e falei, olha, está acontecendo isso, isso, mas a Marisa quer assim, não sei o que, vê o que você pode fazer. Eu vou, o Marcelo voltou a falar comigo, foram várias reuniões, o Marcelo voltou a falar comigo, eu falei, Marcelo, olha, se eu fosse você, eu doava para o Instituto, esse dinheiro, e deixasse o Instituto comprar, eu acho que você não deve fazer diferente. Ele falou que tinha tentado fazer isso, e que o Paulo Camoto, presidente do Instituto, que viria a ser presidente do Instituto, disse que o Instituto não estava pronto para receber a doação. Eu falei, se ele não está pronto para receber a doação, não está pronto para receber um terreno também. Ele falou, o terreno não vai ser entregue ao Instituto agora. Eu falei, então não compre, porque nós vamos criar um problema. Ele falou, não é, mas há muita pressão para que eu seja comprado, do meu pai, ele falou do pai dele. Eu só fui entender depois, porque havia pressão, porque o pai dele queria levar o pacote do pacto, do final do ano, para o presidente Lula, então ele tinha que ter esse terreno. Tinha que ter o terreno, tinha que ter o sítio, tinha que ter os recursos. Na época eu não estava entendendo a pressa. Aí eu sugeri ao Marcelo, então faça o seguinte, compre o terreno, ou o prédio, e quando o Instituto for instalado, você doa o prédio. Não é ilegal doar um prédio. Ou pelo menos fica mais, com uma aparência mais legal. Desculpa, doutor, eu não estava de santo na história não, eu só estava querendo, assim, o nosso ilícito com o Aldebrecht já estava muito grande naquele momento. Eu achei que essa compra não precisava ser um ilícito. Ou pelo menos, não precisava ser travestido, ser um ilícito travestido de ilícito. Então eu estava preocupado que ele fizesse um pouco melhor. Eu falei, Marcelo, compre a sede, então, e depois você doa a sede. É meio estranho você doar um prédio, mas é melhor doar um prédio do que fazer essa operação tabajara que está se organizando aqui. Ele falou, não quero aparecer nessa compra. Não quero aparecer, não estou gostando. Eu falei, então, não pague. Eu sei que a conversa não terminou bem, não chegamos a muita conclusão, e soube depois, e eu querendo solucionar o problema, o presidente me cobrando que solucionasse, o prédio já estava em processo de compra. Eu fui cuidar da campanha, não mais vi o andamento disso. Pedi para que o Brani, por isso que tem alguns e-mails para o Brani, como eu me atolei na campanha eleitoral nesse momento, pedi para que o Brani olhasse, recebesse os e-mails, me passasse quando tivesse alguma coisa, e comecei a acompanhar de longe. Não consegui comprar o imóvel do jeito que eu queria. Desistir da minha tentativa. Mas o Odebrecht comprou, daí então? Odebrecht comprou. Mas o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo. Isso lhe foi informado por quem? Por todos eles. Todos eles. Quando começou o ano 2011, todo mundo tinha sabido que o Odebrecht comprou um prédio, e eu ficava perguntando para ele, e aí, agora? Como é que vocês vão fazer? Ah, eu perguntei para o Bunlar, como é que vai fazer agora? Eu não conhecia a DAG. A DAG é construtora, tem um prédio, que vocês querem dar para o presidente Lula, vocês vão dar, vocês vão vender. E ninguém tinha resposta para isso. Eu falei, acho que eles fizeram uma atrapalhada. Isso foi assim, até um dia que o presidente Lula me chama no instituto, isso já em final de 11, se não me engano. Ele me chama e fala, o que você acha desse prédio? Eu falei, presidente, acho o que eu sempre achei. Eu tinha feito um projeto para o Paulo Camoto, de fazer um instituto, até tenho esse projeto ali, até foi dentro do meu computador, aprendido, tá, esse projeto vai escrito. Eu tinha feito um projeto de financiamento do instituto, contribuição de empresas, as parceiras do governo. Insisto aqui, de novo, doutor, não estou querendo dar de santo, eu queria ir atrás dos parceiros, que o governo tinha feito, criado vantagens, para que eles dessem doação para o instituto. Eu entendi que era isso, a criação do instituto era para receber as doações prometidas. Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer, agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar em um lugar como esse que nós estamos aqui. e ele falou, eu acho que está ruim mesmo e pediu para que eu fosse na casa dele, dois dias depois, numa reunião com ele, a dona Marisa, o doutor Roberto Teixeira, o Bunlar e o Paulo Agamotto. Por que ele pediu para que eu fosse? Eu falei, olha, não tenho, eu me distanciei desse assunto, o prédio está comprado, eu não posso fazer nada. Ele falou, não, vá lá e me ajude a convencer a Maria, a dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal, se você fizer, ela vai entender melhor porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade, tive uma briga com o doutor Bunlar e o doutor Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal e acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Não estou aqui criticando as pessoas, do ponto de vista de negociadores, de pessoas de negócio, comprar, alguém pagar, alguém pôr outro para pagar, isso no mercado ocorre. Mas no conjunto, era um ilícito grave aquilo. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. E como é que as coisas... Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, eu quero ser honesta com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio. Por isso esse prédio foi dispensado. E aí como é que ficou? O Odebrecht pagou pelo prédio e daí não ficaram com o prédio? E daí como é que... Aí eu soube depois pelo Marcelo. O Marcelo me falou, ele estranhou, que não quiseram, eu fui a ele e falei, olha, até falei para ele, desculpa, mas eu participei da decisão de não querer esse prédio, porque ele está, vamos dizer, bichado, do ponto de vista de licitude. Não tem como. Ele falou, então eu vou pôr a OR, uma parte do Odebrecht imobiliário para tentar outras alternativas, vou ver um jeito de repor esse dinheiro. E vamos ver se a gente arruma outra alternativa. Ele reagiu com naturalidade. E foi isso. Nesse processo, agora o senhor tem efeito sem relato, nesse processo tem alguns documentos aqui, eu só gostaria de indagar rapidamente ao senhor sobre eles. Ou antes, o senhor Brannisave Conti, que o senhor mencionou, não era o senhor secretário? Meu secretário. Ele, na época, assim, na época ele trabalhava comigo no Congresso Nacional. Sim. E qual que era o grau de conhecimento que ele tinha? Aí, doutor, vou ser bastante sincero, assim como eu não fui econômico em dizer quem fez o quê, não vou ser econômico em dizer quem não fez. E eu diria que duas pessoas, das pessoas acusadas nesse processo, não têm nenhuma responsabilidade no que ocorreu. Uma delas é o Brannislave. Tudo que tem o nome do Brannislave, o senhor pode pôr meu nome em cima, porque era coisa minha. Era coisa que eu pedi para ele receber um e-mail, me passar um e-mail, passar um e-mail para o Marcelo, coisa apenas de transmissão de mensagem, de me alertar sobre uma coisa importante. Porque eu estava numa campanha eleitoral, viajando para três estados no mesmo dia. Então, eu pus ele de plantão para ver outros problemas que não da campanha, que ele administrava e me alertava. É só isso que ele fez. Então, no nome, onde está Brannis, pode pôr Antônio Palocci, por favor, porque corresponde à verdade. E a segunda pessoa que também não cometeu nenhum ilícito nisso foi a dona Marisa. A dona Marisa acho que merece ser considerada, não pelo fato de ela não estar mais aqui, mas também pelo fato de que ela não fez nada de errado. Ela queria apenas buscar uma solução para o problema. Agora, nós todos os demais, eu digo nós, eu me incluo, fizemos uma operação bastante condenável. O senhor Brannis Ave não sabia que haviam esses acertos ilícitos entre ele. Ele nem tinha ideia. O presidente Lula. Ele nem tinha ideia. Não. E ele não participava de nenhum nível de decisão, ele não participou, por exemplo, de nenhuma das reuniões minhas com o Marcelo. Ele participava, ele sabia, o Marcelo lhe procurou, o Marcelo lhe mandou uma planta, o Marcelo quer falar com você. Eu deixava, porque eu estava no meio de uma campanha. Quando ele falava, o Marcelo está muito nervoso, precisa falar hoje, aí eu atendia. Era assim. Em campanha é um pouco assim. O senhor espera uma ligação vir dez vezes, quando a pessoa começa a apelar, o senhor atende. É meio, um pouco isso. Eu tive meu telefone desligado na campanha, eu liguei na companhia, ela falou, o seu telefone foi clonado, porque o senhor, ele falou em cinco estados hoje. O fato é que eu tinha estado em cinco estados naquele dia. Então é um pouco assim, só para o senhor entender o contexto de uma situação de campanha e o trabalho do Brannis. O Brannis apenas me alertava, me procurava. ele sequer tinha, eu acho que ele nem sabia que isso era destinado ao Instituto Lula. Perfeito. Tem um e-mail nos autos que ele inventou um anexo 230, que é um e-mail do senhor Marcelo Baieldebrecht, em 22 de setembro de 2010, para o senhor Branislav, e na maneira como o senhor mencionou, ele encaminha documentos que são direcionados ao senhor. Então ele falava, preciso mandar uma atualização sobre o novo prédio para o chefe amanhã, com a melhor maneira. E nesse documento, também, já no anexo 1, evento 1, anexo 229, tem um texto aqui, mais longo, do Marcelo, e esse aparentemente estaria destinado não ao senhor Brani, mas pelo menos segundo o Ministério Público, ao senhor consulado. Chefe, referente ao prédio, eu vou lhe mostrar aqui, peço a senhor dar uma olhadinha nos documentos. Os primeiros são os e-mails, esse é o texto... Esse aqui? Isso, que começa... Não, 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 lá. Referente ao prédio, de ouro para a quinta, vamos fazer conforme o orientado, eu gostaria de compartilhar o cenário, o risco abaixo com você, o risco não vai ficar enrolando. Esse é meu ali, esse é meu ali, né? Certo. E o senhor fez parte desse período, doutor, excelência, que eu estava conversando com o Marcelo, e ele preocupado, e eu preocupado também, com um imóvel que estava sendo adquirido de forma inadequada, um imóvel inadequado, com sócios que estavam numa situação pendente, com pendência junto à prefeitura, tudo isso que tinha. Ele queria que eu desse, de fato, o Marcelo, queria que eu desse um aval para ele fazer o pagamento. Eu falei, Marcelo, você faça o que você achar que deve, eu estou achando que isso aqui é tabajara sete cruzes, entende? Sim. Assim, falei para ele também, você é conhecido do lado do presidente Lula como alguém que dificulta as coisas também, você vai ficar, nós vamos ficar culpados se não acontecer. Você decida o que você acha. Eu insisti, eu acho que ele devia depositar esse dinheiro no Instituto Lula. Ele falou, não tem Instituto Lula, espera ter. Espera ter e fala, estou aqui com 12 milhões para doar para a sede do Instituto, a não ser no jornal isso. Quer dizer, você não quer fazer através do Instituto aparecer uma relação já que já está bastante comprometida, já tem muito ilícito, na verdade. Então o senhor se recorda dele ter alertado dele ter alertado que esse imóvel estava todo enrolado juridicamente? Recordo, eu sabia, acho que o Bunlay também me falou que tinha problema de família, que ia ter pagamento por fora, eu falei, olha, acho que vocês não deveriam fazer isso. Pagamento no exterior eu nunca sou, soube agora há uma semana que teve pagamento no exterior. No evento 928 anexo 37 tem uma anotação de agenda tratando de uma reunião supostamente estaria o senhor, peço só para o senhor dar uma olhadinha, evidentemente o senhor não deve recordar as datas, mas o senhor se recorda de ter participado de uma reunião com o Roberto Teixeira e com o executivo da Odebrecht imobiliária. Eu não conheço o doutor Paulo Mello nem o Rodrigo Salles, eu vi no processo essa reunião, essa reunião, acredito que não tenha ocorrido porque até hoje eu não conheço o seu Paulo Mello nem o seu Rodrigo Salles e não fiz nenhuma reunião com o senhor Roberto Teixeira sobre este prédio, nunca, fiz com o Bum Lai, mais de uma, com o Marcelo, mais de uma, com o presidente Lula diversas, eu conversei com o senhor Amílio, com o Alexandrino, com todas as pessoas, mas nunca com o senhor Eu tinha entendido antes que o senhor disse que tinha se reunido com o senhor Roberto Teixeira também, sobre esse prédio? Não, sobre o prédio não. Não, reuni na casa do presidente Lula no último ato da discussão do prédio, isso é verdade. Mas no processo de compra, não. No processo de compra, eu reuni com o Bum Lai, com o presidente Lula, com o senhor José Carlos Bum Lai, com o presidente Lula e com o Marcelo Debran. Nunca com o Roberto Teixeira. Com o Roberto Teixeira eu me reuni nesse dia na casa do presidente Lula quando se resolveu não trazer o prédio para o Instituto. Então, essa reunião, doutor, pode ser que ela tenha ocorrido, eu realmente não me lembro, até porque não conheço até hoje essas pessoas. Perfeito. Consta aqui também no evento 972, anexo 2, um e-mail do senhor Marcelo Bale Odebrecht, 30 de março de 2010, para o senhor Brani, Brani Slav. E ele começa assim, Brani, tudo bem? Diga ao chefe que a única maneira de evitar... Eu vou lhe mostrar que só lhe perguntar se o senhor se recorda qual que é o conteúdo desse... Do que que você estava tratando, assim, será que esse e-mail chegou no senhor? Isso é exatamente... Isso é exatamente diz respeito a 470. A MP 470. Refis da crise. Refis da crise. Aqui, doutor, o que aconteceu? O Marcelo discutiu muito detalhe comigo em relação a 460, porque ela estava no Congresso. Ela não era uma medida do governo. A 470 era uma MP de Minha Casa Minha Vida, em que o Congresso fez uma emenda. Então, todo o assunto da emenda técnico estava dentro do Congresso, então ele discutia comigo detalhes do projeto. No 470, diferente, que era o refis da crise, ele não estava sendo elaborado no Congresso, ele estava sendo elaborado no Ministério da Fazenda. E, às vezes, o Marcelo mandava detalhes para mim. Aí eu respondi para ele, Marcelo, isso você tem que tratar com o Ministro Guido Mantega, porque não está aqui. Não tinha sido enviado, não tinha como tratar um detalhe de um projeto que está sendo feito no Ministério da Fazenda. Então, eu recebi vários e-mails dele, não só esse, mas normalmente esse tipo de e-mail retornava para eles e dizem, olha, isso você precisa ver com o Ministro Mantega, nós só vamos atuar nisso quando ele estiver aqui. Eu não tinha como falar do detalhe de um projeto que estava sendo elaborado por um técnico do Mantega. Provavelmente, nem o Ministro Mantega estava tratando desses detalhes. O senhor fala que o senhor Branislav não tinha responsabilidade, mas nessa planilha aqui, a referência em 2012 a 2013, segundo o senhor Marcelo Adebrecht, diversos lançamentos de débito a título de Programa B, que ele afirma que seriam saques, vamos dizer, que seriam retiradas de valores em espécie, B seria Branislav e o destinatário seria o ex-presidente. O senhor pode esclarecer isso? Eu não sei se eu posso esclarecer tudo, talvez o Marcelo possa esclarecer mais, eu acho que ele tem conhecimento disso, mas em geral, retiradas, depois de 2011, quando deixei o governo, você vai ver que eu não, o próprio Marcelo falou, e é verdade, eu não tratei mais ações de campanha, não voltei a tratar mais de recursos da empresa, mas talvez em 2012 e 2013 eu volto a tratar de alguns recursos a pedido do presidente Lula, então tem um episódio que o Marcelo relatou que é verdadeiro, ele fala num pedido que eu fiz a ele de 4 milhões para o Instituto Lula, você se recorda disso? Sim. Isso é verdade, o Paulo Camoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recursos, acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos, eu fui ao Marcelo Odebrecht, eu ia viajar para o exterior, ele precisava com muita urgência, a ideia dele é que eu procurasse várias empresas, eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, vou pedir para ele, pedir 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava, o Marcelo ficou de dar, ele concordou em dar esse recurso, ele falou que tinha disponibilidade, e eu disse ao Brani para transmitir ao Paulo Camoto que seria dado os 4 milhões que ele tinha sido pedido, então isso deve estar aí, deve estar aí, tem um lançamento, ativo de doação de 4, de débito de 4 milhões, isso, em 2014, isso, eu acho que fim de 13, talvez ele tenha debitado em 14, mas eu acho que era 13, mas nessa fase já havia um crédito pré-estabelecido? Doutor, aí eu lhe digo, ele pôs, o Marcelo, eu vi alguns relatos do Marcelo, eu não quero dizer aqui que ele fez nenhuma mentira, mas ele pôs um crédito para o presidente de 35 milhões, quando o pai dele disse ao Lula que ele tinha 300 milhões, esses recursos todos eram destinados ao PT, ao Lula, não sei se 35 era o crédito do Lula. Mas ele, quando fez essas doações, ele afirmou que ele ia, vamos dizer, reduzir desses créditos, seja de 30, seja de 300. Ele me disse, num determinado momento, que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para usos no Instituto, coisas assim, mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva, que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação, isso é para o Lula, isso é para o Lula, entende? Então, eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica. Agora, pode ser um controle dele, ele pode dizer, não, para o Instituto, eu vou separar aqui, eu não tenho como, como eu preferia não tratar detalhes com ele, até porque, sou sincero com o senhor, não estou aqui de novo, não estou dando de santo. Eu preferia não estabelecer limite, porque a minha conta com ele não tinha limites, não ia eu estabelecer parâmetros limitadores. Como assim, o senhor pode se conhecer? Por exemplo, se eu precisasse de 50 milhões para o Instituto Lula, eu tenho certeza que ele daria, então, para que eu ia estabelecer 35 de limite? Eles tinham uma relação com o Lula muito aberta, então, não me interessava estabelecer limites, destinação específica, agora, ele podia fazer isso por conta dele, é um direito dele, o dinheiro era dele. Então, eu não posso lhe explicar detalhes disso, agora, posso lhe explicar que eu pedi dinheiro para o Instituto, que muitas vezes mandei o Brani entender com o pessoal do Marcelo sobre o Instituto, em algumas, em algum período, o Paulo Camoto me pediu um dinheiro em cash, com uma certa permanência, que também foi buscada na operação estruturada da Aldebrecht. Mas aí era enviado o Brani Slav para fazer o detalhe? O Brani Slav que ia tratar o detalhe, eu não sei, eu imagino que ele pedia para alguém da Aldebrecht entregar o Paulo Camoto. Ouvir pessoas da Aldebrecht dizerem que o Brani Slav levou o dinheiro algumas vezes lá, ele nunca me falou que levou o dinheiro lá, ele ia lá combinar, porque, na verdade, o Paulo Camoto tinha uma relação muito tranquila com as pessoas da Aldebrecht também, e ele pedia, o Paulo Camoto pediu várias vezes, durante uns 3, 4 anos, para que eu arrumasse recursos em cash para o Instituto. Eu até, de novo, perguntava a ele, olha, o Instituto não serve para formalizar doações, só por que vamos pôr recursos em cash? Ele falava, não, tem algumas necessidades mais particulares, assim, que nós não queremos contabilizar. Eu ajudava dessa maneira. O Ministério Público faz uma afirmação, eu queria voltar a um tema atrás que o senhor falou da corrupção na Petrobras, que o senhor afirma que tinha conhecimento. O Ministério Público faz uma afirmação que na diretoria de serviços o senhor Renato Duque seria, vamos dizer assim, o executivo responsável por esses acertos. O senhor tinha conhecimento disso na época? Olha, o senhor, bastante claro, com o senhor bastante franco, essas pessoas não foram nomeadas com essa finalidade ou com esse perfil. Eu me lembro, até porque eu era, aí, coincidentemente, eu era do Conselho de Administração da Petrobras. Certo. Eu nunca conhecia o Renato Duque, não conhecia o Jorge Zelado, não conhecia o Paulo Roberto, os conheci por currículo. Entendi. E o currículo deles era de currículos extremamente capacitados para os cargos que eles estavam sendo indicados. Então, eu não acredito que houve um planejamento prévio com esses diretores acerca de listos. Não acredito. mas que logo se começou a estabelecer comportamentos de vantagem para empresas e de pagamentos. Isso começou a ocorrer logo. Mas e como que isso se desenvolveu? Será que o senhor pode, será que o senhor tem conhecimento? Como é que o senhor poderia descrever? Olha, é preciso ver o seguinte, doutor, a Petrobras valia, na posse do presidente Lula, 15 milhões de dólares. Bilhões, né? Bilhões de dólares. Em três anos ela devia estar valendo 300 bilhões de dólares. Por quê? O petróleo cresceu de valor por causa da guerra do Golfo, a Petrobras achou novas reservas e passou a ser incentivada a grandes investimentos. Então, ela teve um crescimento extraordinário. Ao fim disso, ela descobre o pré-sal. Então, ela explode. E acho que o pré-sal foi um dos grandes males para o Brasil, porque o Brasil não soube lidar. O pré-sal é uma riqueza, mas é preciso saber lidar com a riqueza, senão ela acaba se tornando um problema. E no nosso caso, ela acabou se tornando um problema, porque se fez todo tipo de iniciativa, de processo sem controle, sem estudos adequados, sem cálculos adequados, e que muitos projetos acabaram não saindo do papel, custaram. Pega, por exemplo, a refinaria Premium 1 e a refinaria Premium 2. Cada uma custou 3 bilhões e está no papel. Então, eu acho que isso foi ocorrendo progressivamente na Petrobras. Não foi uma coisa instalada na Petrobras, foi uma coisa que progressivamente foi ocorrendo. Eu lembro, por exemplo, na diretoria internacional, num determinado momento, o PMDB parou de votar com o governo, porque exigia a diretoria internacional da Petrobras, porque já tinha o Cerveró, mas o Cerveró era mais ligado ao Delcídio, não tanto ao PMDB, e eles queriam nomear um diretor. aí indicaram o senhor João Henriques que o doutor Gabriel não aceitou, disse que não tinha um currículo adequado, e depois indicaram o Jorge Zelada que o Gabriel aceitou. Mas e se tinha conhecimento que os diretores, apesar de não serem nomeados necessariamente para isso, tinham por função fazer essa arrecadação para os partidos também? Tinha, tinha. Em cima de contratos da Petrobras? Tinha, sim. O senhor tinha esse conhecimento, não é? Eu tinha esse conhecimento. Tanto é, doutor, que eu li e relatei em 2007, o presidente Lula senta comigo e fala, eu tenho ouvido falar que a diretoria de serviços, a diretoria internacional, a diretoria de abastecimento está tendo muita corrupção, isso é verdade? Eu falei para ele, é verdade. Eu sabia. E ele sabia também? Sabia também. E esses valores, inclusive... Ele estava preocupado com isso, mas quando veio o pré-sal e aí vieram investimentos de todo tipo, ele perdeu as preocupações demais, ele até chegou a encomendar que os diretores a partir daí fizessem mais reservas partidárias. Tá, já vou interromper a minha opinião para tomar em dólar e nós já voltamos a essa questão.